Olá, começando mais uma live Amazônia Sociedade Anônima, hoje com Adnan Demac, ex-prefeito de Paragominas e essa é a nossa última live do ano, prazer todo mundo que está entrando aí e hoje vai ser especial, vai ser muito bom, vocês vão ficar impressionados, eu também adoro essa história e desde o início já queria conversar com a Adnan e agora teria essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco de esperança do que a gente pensa pro futuro da Amazônia e muito nessa ideia de que, combater essa ideia de que a gente precisa desmatar a Amazônia pra ter progresso social, pra ter melhoria de qualidade de vida pra população que ali vive. Então, enfim, vai ser um papo muito interessante, acho que vocês vão adorar. Deixa eu ver se a Adnan já está aqui na área aqui. A coisa bacana é que, não sei se vocês viram, eu postei nas minhas redes de, ganhamos um prêmio no Festival de Alter do Chão, ali no Tapajós, essa semana, foi uma coisa também maravilhosa, talvez seja o prêmio que eu mais queria, ganhar um Moira Kitã. A Adnan é aqui pra dentro, pra gente começar a conversar. Oi, Adnan. Gostei, irmão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, amigo? Tudo e você. Bom, vai. Boa noite a todos. Tudo bem. Abaixa um pouquinho sua câmera aí, porque está cortando a sua boca, o seu pescoço, que quando a gente coloca na live, ele corta embaixo e corta em cima, assim. Não vai de novo. Mais um pouquinho ainda. Tem alguém pra fazer isso pra você, te ajudar aí? Já está fazendo. Já fez? Mais um pouco. Não vai mais. Vou ter que segurar. Foi tudo? Foi tudo. Você consegue subir um pouquinho? Porque está te cortando aqui, né? O pessoal não vai te ver, assim, direitinho. Enfim. Você consegue subir o assento um pouquinho ou não? No meu jeito. Tá, aí. É isso. Já melhorou. Já melhorou. Tá ótimo. Pronto. Ligar um pouquinho pra trás já fica ótimo. Tá bom, sim? Tá ótimo. Já melhorou bem. Vamos lá. Adina, então, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade. A gente já está querendo fazer essa live há um tempo, né? Estamos programando. Eu já queria há muito mais tempo. E saiba que você é sempre um argumento nas minhas discussões aí sobre a Amazônia, o caso que aconteceu com Paragominas, né? Essa passagem aí que ilustra bem, né? De Paragobala para, de fato, Paragominas, que é o nome que a cidade tem. A gente vai falar hoje também da questão da merenda escolar, agricultura familiar. Eu estive lá em Paragominas, tive esse prazer de conhecer a cidade e conhecer histórias muito inspiradoras. Agora, a gente está, vamos já começando o nosso papo, a gente está diante de uma situação, enfim, até de um discurso no Brasil, né? Que já vem de muitos temas com o governo federal atual e isso intensificou muito, que é uma ideia de que a gente precisa desmatar a Amazônia e precisa explorar de uma forma predatória para a gente ter progresso social e riqueza para a sua população. E você conseguiu, acho que, quebrar esse paradigma, né? Você, enfim, muita gente, é lógico, a sociedade de Paragominas, depois o prefeito que vem em seguida, mas você foi prefeito de 2005 a 2012, não é isso? Conta um pouquinho dessa ideia e dessa filosofia e depois a gente vai caindo nos fatos em si. Bom, Estevam, primeiro parabéns aí pelo seu prêmio do Festival de Alter, né? Obrigado, querido. Pelo teu filme, Festival de Alter, que já está ficando referência também. Se Deus quiser, daqui a pouco tempo vai ser semelhante, tão importante a nível nacional com o Festival de Dramato. Sim, merece. Com certeza, com certeza. Bom, na verdade, a sociedade de Paragominas que construiu, que efetivamente quebrou o paradigma em relação ao desmatamento, né? Como é que o município surgiu? É importante a gente lembrar, fazer uma rápida retrospectiva. Na década de 50, nós não tínhamos, a Amazônia não tinha nenhuma ligação com o restante do Brasil. Sim. E não tínhamos estrada, acesso rodoviário. Nossas estradas internas, inclusive, eram os rios, né? E aí o presidente Chuscelino decide construir, integrar a Amazônia ao restante do país, começa a construir Brasília e planejou construir uma rodovia para ligar a Amazônia ao restante do Brasil. E convidou um grande engenheiro à época, na época seria uma grande obra, uma obra de engenharia de extrema grandeza, uma rodovia, e convidou o Bernardo Sayão, que era um engenheiro famoso à época, um bandeirante, um desbravador, e disse a ele o seguinte, Bernardo, eu preciso rasgar o cerrado e arrombar a selva amazônica, preciso construir uma rodovia. E ele assumiu esse desafio à época. Acho que travou um pouquinho o... Pode ir, não, a vista está bonita. Eu botei aqui, para vocês verem, uma foto da época. Uma foto da época, isso. Na época, o presidente Suscelino, em cima de um trator, fazendo a ligação... Essa foto está aí, que você me mandou hoje. Isso, fazendo a ligação dos dois trechos da rodovia Belém-Brasília. Inclusive, aqui no município de Paragominas, numa comunidade que no passado chamava-se ligação, continua chamando-se ligação, ligação dos dois trechos. Hoje faz parte do município vizinho que foi emancipado, desmembrado, município de Dom Eliseu. E aí, precisava-se colonizar a Amazônia. Precisava-se colonizar a Amazônia. E surgiram programas federais. Um deles, o ProTerra. Você recebia recursos para desflorestar, floresta e formar pastagens. Se colonizou na Pátria do Goi. Surgiu depois a Sudã. As grandes empresas nacionais tinham abatimento do imposto de renda para implantar projetos agropecuários. Também desflorestar floresta e formar pastagens. De forma que... Era uma política pública. Você colonizar a Amazônia e desflorestar floresta e formar pastagens. Até a própria lei... Desculpa te interromper, mas isso muitas vezes é até utilizado como um argumento. Ah, foram o próprio governo que incentivou a gente a desmatar. Mas eu penso o seguinte. Então, o próprio governo também agora tem que fazer com que isso seja... Enfim, mudar essa história. É mais ou menos isso. Na verdade, eu digo o seguinte, Estevam. Era uma política pública federal. E se desflorestou, formou pastagens. Para você colonizar uma região que muitos tombaram de malária. Eu até digo que nossos pais, a primeira geração, foram heróis. Só que mudou. Mudou. A dinâmica da vida muda. Passou-se a ter a necessidade de conservar. Passou-se a mudar a consciência das pessoas. Ter uma consciência ambiental. Mas, mesmo assim, as pessoas imaginavam que ficou impregnado. Você precisa crescer, tem que desmatar e formar pastagem. Até que, em 2008, o município de Paragominas tinha já uma pequena área agrícola. Mas estava decadente na atividade madeireira. Já era decadente. Já estava em declínio. Tinha uma pecuária extensiva. Aquela pecuária de uma cabeça por hectare, em longas aias. E o município foi incluso numa lista do desmatamento. Uma lista, não sei se você se recorda, na época era ministra marina. Essa lista negra para um município é como se fosse um cidadão estar no Serasa, um cidadão estar no SPC, uma empresa estar no Cadim. Agora, você falou que... Desculpa, estou se interrompendo um pouquinho, mas você me falou que a madeira já estava em declínio. Mas essa região era tida como, em Tailândia, Paragominas, um polo de desmatamento importante na Amazônia, na época. Um polo madeireiro importante, que fazia parte do arco do desflorestamento, do desmatamento. Era um polo madeireiro, mas estava em declínio. E a agricultura, que substituiria a atividade madeireira, estava estagnada. Ou seja, não havia segurança jurídica para investir. O município, depois de incluso na lista, as próprias empresas colocaram dificuldade para comprar a produção agrícola. Houve o taque da pecuária. Ou seja, a economia também sofreu em razão da questão ambiental. Aí, nós reunimos a sociedade, o setor produtivo, colocamos todos na mesa, inclusive ambientalistas, o setor produtivo, a sociedade civil organizada. E aí, decidimos todos, em 2008 ainda, 28 de fevereiro de 2008, depois de uma operação arco de fogo. O momento, a questão ambiental naquele momento é uma questão muito dura com a realidade do município. Impedir a economia crescer. Impedir a economia... Eu estou te interrompendo muito. É que essa operação, acho que não é uma operação que a gente pode passar muito rápido. Porque eu lembro de ler numa matéria, eu acho que era até no New York Times, que o Beto foi quem me enviou, porque eu estava pesquisando para a minha série, que ela falava que essa noite, em Paragominas, quando o Ibama foi invadido, seria... E resolveu se tomar uma atitude quanto a isso, teria sido um ponto de inflexão, pelo menos naquela época, na história, para, de fato, conseguir diminuir o desmatamento. Foi tenso, não é? Você está falando assim, você está passando meio ano passando, mas a situação com a indústria madeireira local deve ter sido muito tensa, não é? Foi, foi bastante tenso. Essa operação que você disse já foi... O que aconteceu já foi em novembro, depois do lançamento do projeto Município Verde. Mas de forma que a sociedade decidiu que, a partir daquele momento, ninguém ia mais desmatar. Se firmou um pacto pelo desmatamento zero. E aí eu volto àquela tua pergunta. Se o governo federal, que criou aquela política pública, não criou uma nova política pública para você reduzir o desmatamento, era só ação de comando e controle, mas o município criou, a sociedade criou uma política pública. Ninguém mais vai desmatar. Vai se procurar trabalhar de forma correta, de forma sustentável, de forma legal, nas áreas abertas. E o município, até aquele momento, contava com 55% de florestas e 45% de áreas desmatadas. De forma que, no ano anterior ao pacto pelo desmatamento zero, o município tinha desmatado 330 quilômetros quadrados de florestas. Aí firmamos o pacto pelo desmatamento zero. Já foi menos de 40% naquele ano. Aí foi reduzindo. E agora, em 2020, tivemos o menor desmatamento do nosso território. Território de 20 mil quilômetros quadrados, do tamanho do estado de Sergipe, uma área ínfima. Num momento em que a Amazônia teve recorde de desmatamento, o município teve recorde de menor desmatamento. Veio diminuindo. 330 quilômetros quadrados antes do pacto pelo desmatamento zero, 40 logo em seguida, depois 30, veio reduzindo. Agora só 10 somente. E a economia cresceu. A economia cresceu. Nós tínhamos, em 2009, dados oficiais 1,3%. Tínhamos 1,3% do PIB do estado. Hoje já temos um percentual de 1,5% do PIB do estado. A renda per capita em 2009 era R$ 9 mil por habitante. Hoje são R$ 27 mil por habitante. Ou seja, reduzindo o desmatamento, o município cresceu. Economicamente, dados sociais também. Tínhamos, em 2009, 19 habitantes, data SUS, ou dado oficial. 19 crianças morriam, taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos. Hoje são 10, caiu de 19 para 10. O IDEB, de 4,3% nas séries iniciais, pulou para 5,8%. Ou seja, a melhoria dos dados sociais, claro que não é o paraíso. Olha. Mas evoluímos de forma extraordinária, numa média superior, muito superior, à média do estado e à média da região amazônica. Ou seja, graças a um esforço coletivo, uma decisão coletiva, uma política pública que já está aí há 12 anos, não foi uma política que ficou no governo, foi uma política de sociedade, uma decisão de sociedade, um projeto de sociedade. Claro, eu era o condutor, eu era o prefeito, mas permaneceu e, 12 anos depois, a gente pode potabilizar esses grandes avanços. Agora, você falando assim, Adina, parece que foi relativamente simples, enfim, dar trabalho, mas que se conseguiu. Quais são os principais entraves, quais são os principais desafios quando você resolve fazer essa mudança? Porque acho que essa é uma quebra de paradigma que vai ser fundamental para muitos municípios, na Amazônia inteira, não só no Pará. Eu digo que a diferença, outros municípios tentaram, o Mato Grosso fez um projeto semelhante ao município verde, municípios sustentáveis, alguns municípios lá do Amazonas, como Apuí e outros, aqui no Pará mesmo tentou-se muitos municípios, tiveram muitos avanços. Mas a diferença foi a seguinte, Estêvão, se eu tivesse baixado um decreto, nada disso tinha acontecido. Aconteceu porque houve um pacto com a sociedade, uma decisão coletiva, e todos abraçaram. Claro que não foi fácil. Tivemos depois o instante do prédio do Ibama, se chegou numa encruzilhada, porque a economia estava estagnada ainda. Claro, você tinha cessado uma atividade, e até você consolidar outras atividades, mas a agricultura de grãos cresceu, tinha na época 30 mil hectares, 2009 veio crescendo, hoje tem praticamente 200 mil hectares, sem derrubar um hectare novo, só em terras alteradas, terras degradadas. Você tinha as pastagens apacentando uma cabeça por hectare, se investiu, e aí o Sindicato dos Produtores Rurais foi protagonista nessa, se investiu muito em tecnificação da pecuária, se criou um programa chamado Pecuária Virgem, se trouxe técnicos, grandes profissionais, desalque das universidades do sul-sudeste do Brasil. hoje você tem 5, 6, 7 cabeças por hectare na pecuária, hoje você tem integração lavoura-pecuária, hoje você tem confinamentos, enfim, se buscou otimizar as áreas abertas, se fez o CAR, se fez a licença ambiental rural, as áreas foram restauradas na questão da compensação da reserva legal, na reserva legal, onde não tem reserva, você compensa com outras áreas, se buscou restaurar as APPs, as margens dos rios, das nascentes, enfim, se buscou aquela economia sustentável, a famosa economia verde. Claro, repito, temos desafios, agora já temos escala, podemos verticalizar, já podemos verticalizar, que é o grande problema do Estado, da Amazônia, a gente continua sendo exportador de matéria-prima, a gente exporta minério, a gente exporta madeira, a gente exporta soja, a gente exporta praticamente o açaí natura, e não verticaliza, não agrega valor. O município já tem agora escala de produção, pode começar a agregar valor, e aí você gera os melhores empregos na segunda, na terceira fase das escalas da cadeia de produção. Enfim, tivemos muitos desafios, não foi algo com os salados deles, nenhum decreto. Eu felicito a população por ter decidido tomar esse rumo, e muito esforço. Veja bem, em 2005, a gente implantou educação ambiental nas escolas. Fomos aí, em São Paulo, contratamos o SEDAC, preparou os nossos professores, e de forma transversal, as nossas crianças aprenderam na escola, em três ou quatro matérias, as práticas e noções de educação ambiental. Seja em relação aos rios, seja em relação à floresta, mas também em relação ao lixo. Hoje você anda nas ruas da cidade, Estevam, e com certeza é a cidade mais limpa da Amazônia. Eu notei isso, eu fui testemunha ocular disso. Pois é, mas o prefeito limpa, limpa sim. Mas cidade limpa não é aquela que a prefeitura limpa todo dia, é aquela que o povo aprende a não sujar. Por quê? Porque já é uma, já passaram aí milhares de crianças pela escola e aprenderam educação ambiental, a população passou a ter a cidade, a ter aquele pertencimento da cidade, a cidade me pertence, eu tenho que cuidar, porque é o meu, é a minha casa, é o meu lar. Então a gente tem que festejar num ano difícil, num ano muito difícil para o mundo todo, num ano que a Amazônia teve índices recordes de desmatamento e aqui foi realmente o menor desmatamento da história do município. Da história do município. A gente podia falar um pouquinho desse programa de merenda escolar, que também acho que é uma coisa muito inspiradora para outros municípios. eu entrevistei, até quando eu estive aí em Paragominas, eu entrevistei um agricultor que tinha, que trabalhava nas serrarias daquela época e que, enfim, por um momento ficou desempregado, sem saber o que fazer, mas aí acabou investindo na agricultura, agricultura familiar e agora já tinha um mercado fixo porque toda a sua produção iria para merenda escolar local. Então, você acaba tendo um dinheiro que gira dentro do município. Eu também vi isso em muitos municípios da Amazônia que acaba que a própria merenda escolar ou a alimentação acaba sendo de muitos industrializados que são produzidos no Sudeste, que nem são produzidos aí. Então, você vai procurar frutas locais ou produção local. Você acaba não tendo muito isso. Isso também foi muito importante nesse processo de manter a riqueza dentro do próprio município. O município, por 10, 11 anos, venceu o prêmio gestor eficiente na merenda escolar. Virou referência na merenda escolar em várias administrações ao longo desses anos todos. E o que se destacou foi em razão da agricultura familiar, das compras direto da agricultura familiar. O município passou a comprar direto do agricultor sem atravessador, ou seja, só ele já comprava mais barato. Segundo, internalizava o recurso como internaliza direto lá para o pequeno agricultor, direto na comunidade. Terceiro, ganha também o aluno porque são alimentos frescos, alimentos naturais. E muito se comprou e se compra verduras, legumes, galinha caipira, o açaí. Ao longo de muitos e muitos anos, até dos índios. Nós temos 11 aldeias nas escolas indígenas, nós temos 11 escolas nas aldeias indígenas, são 1.100 índios da etnia tembesse no município e estimulou que eles pudessem também produzir alimentos para que se comprasse direto deles para as escolas para os filhos deles. Ou seja, isso permitiu que a agricultura familiar se fortalecesse, essa massa de recursos que você tem, em vez de ir para São Paulo, em vez de ir para a capital, fica no próprio município, no giro, diretamente no pequeno agricultor. No começo foi um pouco difícil porque as crianças das escolas municipais não tinham o hábito de comer verduras e legumes. Tivemos que trabalhar em educação. Mas isso é importantíssimo, você imagina. Pois é. A mudança que acabou acontecendo. E depois passaram a comer até espinafre. Então, também foi muito importante para para a economia da cidade, em especial naquele momento difícil em que milhares de empregos foram extintos com essa mudança do paradigma. Como é que a população encarou essa... Eu estou insistindo um pouco nisso porque isso são dramas que todas as cidades que hoje não fizeram essa mudança vão ter que enfrentar. Tivemos, inicialmente, a Operação Arco de Fogo. só já foram 1.500 pessoas desempregadas. E depois, a decisão de implantar o projeto do município verde, o Pacto do Desmatamento Zero, a extinção da atividade do carvão. Tínhamos uma atividade forte de carboaria no município. Esse carvão para mandar para Carajás, lá para Sailândia, Marabá, para produzir ferro busa. Isso foi extinto. Nós extinguímos muitos desempregados. se buscou dar uma atenção em outras atividades. Até mesmo, se você andar na cidade hoje, você vai ver muitas vielas nos bairros periféricos de calçamento com bloquetes. Naquele momento, era um momento difícil. A gente suspendeu o asfaltamento e passamos a contratar a população daquela bairro periférica para fazer calçamento em bloquetes. A merenda escolar, ou seja, comprar direto da agricultura familiar, o esforço para crescer a atividade da produção de grãos, da pecuária, para atrair empresas para o município para que você pudesse abraçar essas pessoas que foram desempregadas. Começou aqui no município de Paraguá-Minas a extinção da produção de carvão. Depois, outros municípios passaram também e depois acabou fechando as cruzeiras lá do Vale de Carajás, seja lá em Marabá como também em Açailândia. É uma atividade do tempo medieval, utilizando o carvão da floresta nativa para produzir ferro gulza. Ou seja, depois o problema social e o problema ambiental. Agora, nós da Amazônia, Estevam, fazia uma outra reunião virtual esses dias com alguns amigos. Temos 60% do território brasileiro na Amazônia, mas só temos hoje 8% do PIB nacional. 60% do território brasileiro, mas só 8% que se produz a nível de país. Eu excluí a Zona Franca de Manaus, o PIB da Zona Franca de Manaus, que são as riquezas que a Zona Franca de Manaus possui, e excluí também a mineração do Pará. O PIB da Amazônia, quando você exclui a Zona Franca de Manaus e a mineração do Pará, são 4% do PIB da Amazônia. Ou seja, 60% do território nacional e praticamente 4% do PIB do país. É necessário, é indispensável, e quando eu falo governo, eu não falo este governo, aquele governo, eu não quero politizar coisa, mas nós, aqui na Amazônia, nós sentimos credores do governo federal no sentido de criar políticas públicas, um grande projeto de desenvolvimento sustentável da Amazônia em que a gente possa crescer a renda per capita, crescer o PIB sem causar desmatamento. Em dia desses, eu comentava, poxa, nós só temos aí 10, 11% de todos os doutores do Sudeste. A Amazônia inteira, a Amazônia inteira, só tem 10% que podiam nos ajudar a preparar projetos de desenvolvimento econômico, mesmo que fossem, a Amazônia são várias Amazônias, então, vários projetos, esse para essa região, esse para esse outro, o apoio do governo federal, se não tivermos algo nesse sentido, essas ações de comando e controle para reduzir o desmatamento, vão ser vitórias momentâneas, vai se festejar porque se reduziu o desmatamento, mas daqui a um ano volta novamente. Se precisa reduzir, pobreza na Amazônia, nós temos hoje duas das seis, só o Pará, não é a Amazônia, duas das seis maiores hidrelétricas do mundo, do Curuí e Belo Monte. Ainda temos cidades no Pará com um grupo gerador. Somos o maior produtor de energia do Brasil. O que isso gera para o Estado? O Estado não pode cobrar SMS, quem cobra é na ponta, é lá em São Paulo, é lá em Minas, quando a energia chega lá. mas gera um royalties dessa energia. Gera. Há muito pouco. Em 2017, eu fazia minhas contas, gerou 70 milhões de reais para o Estado todo esse royalties de energia, de duas grandes hidrelétricas. Quanto gerou aí no Rio de Janeiro o petróleo? 10 bilhões em 2017, os royalties do petróleo. Ou seja, a legislação federal que disciplina royalties de petróleo com royalties de energia não justifica. Ah, mas o impacto social, ambiental do que o petróleo causa ao Rio de Janeiro é enorme. Nenhum. É na costa que se explora. Não tem impacto ambiental, não tem impacto social. Mas o impacto socioambiental que as hidrelétricas na Amazônia causam são enormes. Gigante. E se remunera muito pouco. Repito. Agora, os textos do João Maria Arassara estão saindo na Piauí, que, enfim, incríveis, maravilhosos, enfim, muito contundentes, não é? Também, um deles, ele comenta que as decisões tomadas sobre a Amazônia, sobre os planejamentos para a Amazônia, nunca foram tomados na Amazônia. É verdade. São extraordinários. Estavam de fora e olhando para lá e com uma visão sem conhecimento do local. Aí, eu te faço uma pergunta. Você, enfim, é de origem libanesa, é isso? Isso, meus pais. Como é que é esse mundo da Amazônia? Porque tem, enfim, você fala das Amazônias hoje em dia, tudo bem, tem muitos caboclos, mas também tem muita gente que veio de fora da Amazônia, que talvez agora também está virando Amazônia de fato. Como é que é o perfil do Amazônia? que mora na Amazônia? Nós temos muitas Amazônias, não é? Sim. A Amazônia tem várias realidades. O próprio Pará tem várias realidades. O paraense lá do oeste do Pará, se você for juntá-los com os paraenses do sul do Pará, são de origens diferentes, de culturas diferentes, aqui na região nordeste, norte também do Pará, enfim. E Amazônia são várias Amazônias. Mas você já se sente de alguma maneira um caboclo assim? Claro, eu nasci aqui. Eu tenho, eu sou a segunda geração aqui de Paragominas. Já tenho meus filhos, que são a terceira geração. Eu sou um caboclo da Amazônia. Eu nasci aqui, aqui no interior, quando tinha grupo gerador de energia, quando não tinha hospital, quando era um posto de saúde, quando a rodovia Belém-Brasília ainda era de chão, as pontes eram pinguelas, duas árvores atravessadas para que o carro passasse com os pneus por cima. Nasci aqui. Você, desculpa a intimidade, você nasceu em... 60, hein? 64. 64. Ou seja, você viu essa região ainda, enfim, muito... A palavra não seria selvagem, vamos dizer, muito exuberante no sentido da sua floresta, da sua biodiversidade. Eu nasci duas semanas depois da cidade. A cidade nasceu, eu nasci duas semanas depois da cidade, a cidade se emancipou, na verdade. E vi... A própria cidade era praticamente uma floresta, tinha uma... o centro, a praça e o restante era uma floresta, floresta em torno da cidade. E digo o seguinte, digo que os militares, quando criaram Embrapa, qual era a finalidade? Era fazer com que o cerrado brasileiro fosse realmente um celeiro na produção de grãos. Se naquela época... Por isso que eu digo que nós somos credores do governo federal. Se naquela época os militares tivessem criado uma Embrapa bio para que pudessem colocar pesquisadores, doutores, para poder pesquisar esse grande laboratório que é a floresta amazônica, para descobrir outros açaís e tantas outras riquezas que nós temos da floresta, hoje a Amazônia era outra. Hoje a Amazônia era outra, mais desenvolvida, mais de vanguarda. por isso que eu continuo repetindo, precisamos de um projeto de desenvolvimento robusto, forte, para que a gente possa avançar nos nossos índices sócios econômicos, que são pífios ainda. Que são pífios ainda. Eu fazia as contas em 2020, a Vale, que é uma grande empresa, e aqui eu não estou depreciando a imagem da Vale, pelo contrário, é uma grande empresa. Ela deve produzir no Pará algo em torno de 200 milhões de toneladas de minério de ferro. Não estou fazendo a conta aqui nem com o cobre, nem com o níquel, nem com o ouro. 200 milhões de toneladas. De minério de ferro. 120 lá em Parauapébas e 80 em Cana dos Carajás. O preço do minério de ferro começou o ano com 70 dólares a tonelada. Hoje está em 120. Se colocarmos um preço médio de 100 dólares a tonelada, você vai ter um PIB só da Vale com minério de ferro no Pará de 20 bilhões de dólares que dá algo em torno de 100, 110 bilhões de reais. O PIB do Pará não passa de 200 bilhões de reais esse ano. Então, só a Vale vai ter mais da metade do PIB do Pará. Uma empresa. Uma empresa. Aí você verifica, poxa, mas se ela tem mais da metade do PIB do Pará, o que ela gera de empregos no Estado? 4% dos postos de trabalho de todo o Estado. O que ela gera de receita? 3% de receita tributária. Por quê? Porque nós temos a Lei Candi, você exporta minério de ferro sem pagar ICMS. ou seja, precisa dar a mão do governo federal para dizer, peraí, a mineração é importante? É importante. Mas precisa gerar mais emprego e aí precisa ser verticalizada, precisa gerar mais receita para o Estado. Ou seja, as riquezas estão indo sem deixar para o Estado algo de concreto. Como foi a madeira no passado, como foram as drogas do sertão, no início, com os portugueses, precisamos de um grande projeto, repito, precisamos de um grande projeto de desenvolvimento na Amazônia para que a gente possa melhorar nossos índices socioeconômicos e sociais, sobretudo. Como é que é a relação da cidade, sua administração, da atual administração também, com as terras indígenas e com as tribos indígenas que vivem dentro do município? Como é que isso acontece? Sempre foi bom. Os índices do Tembés têm 70 mil hectares aqui no nosso município. Tem uma área maior, porque são vários municípios, mas aqui tem 70 mil hectares com 1.100 índices. Lá tem escolas, tem estradas de acesso, tem postos de saúde. A relação sempre foi muito amistosa. Estão mais integrados ao branco do que em outros locais. Claro que, como eu disse, o Pará é imenso e a Amazônia são várias Amazônias. Isso não é realidade em outros locais, mas aqui estão integrados. E como é que funciona a merenda escolar, por exemplo, lá? Eles recebem a mesma merenda que os brancos recebem, a mesma merenda escolar que os brancos recebem. A qualidade das escolas são semelhantes. Estão a praticamente 200 quilômetros de distância da sede da cidade. Mesmo assim, recebem a mesma merenda escolar e as crianças brancas da cidade recebem. Eu lembro da escola que eu fui visitar a comida era muito boa. Eu acabei almoçando lá. O pessoal fez um pratinho para mim. Salada, alface, tomate, arroz, frango, melancia de sobremesa. E as crianças recebem aulas em duas línguas. Na língua, na metinia deles e também no português. Para que possam preservar a sua cultura, preservar a língua. E tem atividade econômica? A prefeitura, à época, não sei hoje, a prefeitura comprava sementes que eles coletavam nas árvores das florestas deles para que pudessem fazer mudas e depois repassar para os pequenos. E eles produzem a merenda que a prefeitura adquire. A atividade econômica é essa. Eventualmente, há sim, não há por que esconder, eventualmente, há extração de madeira irregular. Eles estão muito próximos ao município de Nova Esperança do Piriar, município vizinho. Estão mais próximos de lá do que daqui. Pouco tempo, o Ibama foi, desmontou algumas serrarias, uma nova esperança que levava madeira da floresta. Mas a relação deles com os brancos é uma relação amistosa com a cidade, é uma relação respeitosa. Fizemos aqui, no meu mandato, além das Olimpíadas Indígenas, tivemos índios de vinte e quantas etnias do Brasil todo, fizemos aqui no Parque Ambiental da cidade. A relação é boa. Ótimo. Agora, vou falar um pouquinho do Município Verde, porque aí, partindo dessa experiência do Paragu Minas, virou também uma política estadual. e você até acabou indo para uma secretaria também do Estado. Você agora me falou que não quer mais saber de política, mas o que muita gente lamenta. Mas você... Fala um pouquinho do Município Verde também, dessa passagem da experiência de Paragu Minas para uma política estadual. Eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e o Município Verde foi criado uma secretaria especial. um companheiro, o Justiniano Neto, aqui, de Paragu Minas também, que desenvolveu um belo trabalho. Está aqui com a gente aí. Isso. Muitos municípios tiveram avanços extraordinários com o projeto do Município Verde, outros menos, mas houve realmente uma boa percepção dos municípios e avanços dos municípios. Temos muitos bons exemplos dos municípios aí fora. Agora, aquilo que eu comentei no início, a diferença com Paraguá Minas foi porque aqui houve um pacto. Começou com um pacto. Começou num momento difícil em que a sociedade se juntou e construiu um pacto. Construiu o projeto a partir do início. Lá se apresentou o projeto. Houve uma certa adesão ao projeto. Houve uma certa diferença. Mas tivemos avanços extraordinários. Até hoje, nós temos legados em muitos municípios do Estado com o projeto dos municípios verdes. E também, repito, foi espraiado lá para o Amazonas, também lá para Mato Grosso. Rondônia também copiou o modelo. E até digo, Estevam, esses 12 anos não tivemos um modelo mais exitoso do que o município verde e municípios verdes na Amazônia inteira. a nível municipal não tivemos. Tivemos uma iniciativa de empresas, de pequenas comunidades, mas a nível de município, a nível de esfera, não tivemos. Mais exitoso que o projeto município verde, não que ele seja perfeito, não, mas foi aquele que conquistou mais avanços na área socioambiental. Ótimo. Olha, eu tinha desabilitado os comentários aí da live para não ficar em cima do rosto do Adnan, mas se alguém já está já um pouco caminhando para o final daqui a pouco, então, quem quiser botar alguma pergunta aí nos comentários, eu vou fazendo aqui para o Adnan. E, Adnan, como é que você vê aí esses próximos anos aí, enfim? Eu acho que a gente consegue até 2030, né? Seria o projeto aí de gerar desmatamento, como é que você tem uma noção assim, estadual, como é que você está vendo o futuro da região? Olha, Estevam, eu desejo de todos nós gerarmos o desmatamento, mas o desmatamento está muito associado à pobreza e à falta para a sociedade. Enquanto não tivermos, repito, algo associado a desenvolvimento econômico, ao crescimento dos nossos índices socioeconômicos, vai ser muito difícil combater o desmatamento. Repito, não se consegue só com a ação de comando e controle. Digo, o que nós vivemos aqui em Paragonia. Se fosse só ação de comando e controle, ação de repressão, nós não tínhamos avançado. Continuávamos igual. É necessário desenvolver economicamente a Amazônia para que a gente possa combater o desmatamento. Ele está ligado à pobreza diretamente. Está ligado. Como é que você vai pegar naquela região de Portel, no Marajó, que é a região de florestas, que é uma região com os mais baixos IDHs do Brasil, como é que você vai evitar o desmatamento? Ação de comando e controle resolve? Claro que não. Uma região paupérrima, uma região com as piores práticas de prostituição infantil-juvenil, de analfabetismo, com o IDH lá embaixo. Tem um projeto agora do governo do Farol? Tem. Abraço, Marajó. Ótimo. Espero que a gente consiga que esse projeto seja exitoso e consiga se melhorar a questão educacional e a economia da região, para que você possa reduzir o desmatamento. Está associado diretamente a ele. Nós reduzimos aqui por quê? Melhorou os índices educacionais e se conseguiu dar uma guinada na economia, se conseguiu reduzir aqui. Claro, com a decisão da sociedade, com o envolvimento da sociedade local. Aí fora, é semelhante. Por isso que eu questiono muito. Agora mesmo, a Amazônia talvez não seja vista com a prioridade que ela necessita. Se decidiu, construiu uma ferrovia, um ferrogramo. vai ligar a Sinop no Mato Grosso até a Meritituba, até Itaituba, no Pará, para transportar produção agrícola do Mato Grosso, de Sinop até a Meritituba, de lá de Balsas. Aquela área de Sorrisos, Lucas de Juiz. Isso, isso, isso. Se você pegar o edital, se você pegar os estudos da ferrovia, é só para carga, você não vai transportar as pessoas, porque ela vai passar, a ferrovia praticamente é no território paraense. ela sai do Mato Grosso, um pequeno trecho, e depois em toda a extensão do território paraense, no Oeste. Mas não transporta passageiro, é só a carga do Mato Grosso. Não tem uma plataforma logística no Pará. É só para transportar a carga do Mato Grosso para escoar pelo Pará. É importante para o Brasil? É. Mas podia ser mais importante para o Pará. Podia ser mais importante para o Pará. vamos ser praticamente um corredor de passagem da produção agrícola do Mato Grosso. No edital, está lá, ah, você, quem vencer é obrigado depois a construir o trecho de Sinop até Lucas do Rio Verde. Está no edital. Mas não está lá nos estudos que vai ser obrigado a construir também um trecho de Itaituba até Santarém. Não. Mas é obrigado a construir o trecho do Mato Grosso. ou seja, sempre somos relegados a um segundo plano. Agora, a ferrovia de Carajás foi renovada a concessão. A Vale era pública, estatal, foi privatizada, mas a ferrovia não podia se vender a ferrovia, é uma concessão pública. Aí se renovou a concessão agora da Vale. O governo federal renovou quase 14 bilhões de reais. onde é a ferrovia? Praticamente no Pará. Onde estão as minas da Vale? No Pará, na Amazônia. Esse recurso podia ter ficado aqui investimentos para gerar atividade econômica na Amazônia. Não. Foi para o Mato Grosso e para o Goiás. Vai ser construída uma ferrovia com esse recurso da Vale, que foi gerado no Pará, para ligar a Goiás em Campo Norte até em Água Boa no Mato Grosso. ou seja, continuo dizendo, sempre fomos relegados a um segundo plano. A Amazônia precisa de investimentos, a Amazônia precisa da atenção do governo federal e não falo desse governo, repito, falo de todos, desde que eu me entendo por gente, a gente sente essa ausência para que a gente possa desenvolver a economia de forma sustentável, como desenvolvemos aqui em Parágua Minas, sem desmatar e crescer os índices socioeconômicos. Matamento se combate, reduzindo pobreza e melhorando a educação da sociedade. Hoje, a gente teve uma reunião mais cedo lá do Centro de Empendedorismo e eu usei uma imagem da favela no Rio de Janeiro, mas que eu acho que ela serve para a Amazônia, de uma maneira geral. É como assim, se você levar só a repressão, a gente vê isso aqui no Rio, vê isso aqui, vê em São Paulo, não adianta, aquilo ali não vai resolver se você não levar a cidadania, levar a justiça, levar a saúde, levar a educação, isso não vai... A situação vai continuar sendo violenta, vai continuar morrendo, matando pessoas, muitas vezes matando pessoas inocentes também. e eu tenho a sensação que a Amazônia carrega essa... E como lá eu acho que também é uma coisa com um objetivo de dominar, me parece que essa situação também na Amazônia tem um objetivo de dominar a população amazônica, a região, as riquezas, inclusive, porque acaba virando um argumento de que as pessoas de fato precisam de dinheiro, precisam recursos para sobreviver, ainda mais porque, enfim, a grande maioria não é de indígenas, então são pessoas que já vivem de uma forma, vamos dizer assim, mais branca, então precisa de dinheiro, precisa disso tudo, e se você tem, se você não tem recursos, se você não tem planejamento, se você não tem agricultura familiar, enfim, com todos esses incentivos, com essa visão que você colocou para Paralgominas, vira um argumento muito apropriado, de fato, de exploração das riquezas de uma maneira predatória, e acaba sendo uma forma de usar politicamente essas pessoas, para dizer, olha, por isso que às vezes a gente vê que na Amazônia o discurso do governo federal cola muito, de que, olha, tem que desmatar, tem, né, o turma do garimpo, está todo mundo aí, animadíssimo, porque, de fato, quando chega na hora do vamos ver, você precisa de alguma riqueza, né, e sem um planejamento, sem uma visão mais estratégica, isso, de fato, fica muito difícil, a gente vê isso, eu vejo isso muito aqui no sudeste, nas nossas periferias, nas nossas favelas, e faço uma analogia com muitas regiões da Amazônia também. você resumiu em duas palavras, visão estratégica e planejamento, né, e eu continuo dizendo, falta grandes universidades, temos, temos universidades, sim, mas não justifica que você tenha 60% do território brasileiro, com 11% dos cientistas que têm o sudeste brasileiro, e esses cientistas, esses doutores, esses doutores estão mais na área de ensino, não estão na área de pesquisa, e o dia a dia faz com que eles todos fiquem se dedicando ao ensino, e não à pesquisa, a gente tem, a gente tem uma riqueza extraordinária que precisaria de estudos, de pesquisa, a Embrapa tem uma área de florestas, mas não é algo prioritário para a Embrapa, nunca foi, nunca foi algo prioritário, é um departamento da Embrapa, pesquisa florestas, mas quem conhece um pouco mais, sabe das riquezas que tem a floresta, se tivéssemos algo nesse sentido, com pesquisa, com tecnologia, com ciência, com inovação, conseguiríamos avançar um pouco mais. Com certeza, eu vou ler algumas comentários, algumas perguntas que colocaram aqui, aí você responde algumas delas. Primeiro, Auricélia, como vê a continuidade dos projetos de fruticultura, em especial cacau e a citricultura em andamento como forma de desenvolvimento econômico pela atual gestão municipal de Paragominas? Vou ler algumas, aí você escolhe, tá? Justiniano Neto, resumiu bem, violência e legalidade anda de mão dada com a pobreza. Tiago, doutor Adnan seria o melhor nome para o ministro do meu ambiente. Ernesto Neto, melhor levar a vida do que levar a morte. O Ernesto já tinha amigo, já tinha feito outros comentários aqui. e tem alguém que mandou uma pergunta aqui, Paula Sanches. Qual a sua opinião sobre o projeto de aquaponia que inclui a população tradicional e povos indígenas com o intuito de promover a segurança alimentar e associar a produção às compras do PNAE? Eu acho que esse que está falando também já falando do desenvolvimento escolar, né? E aqui, pergunte para o Adnan desenvolvimento da agricultura familiar na Amazônia, em especial para a Gominas, com o projeto de desenvolvimento econômico. Já falamos também. Ernesto Neto, é isso, melhor propor, fazer, criar do que reprimir. Enfim, uma agenda propositiva, né? Vamos lá, vamos para uma cidade. A gente ainda tem aí uns oito minutinhos para falar, então fique à vontade. Para um município, para uma região que tinha como atividade econômica principal, praticamente, a exploração madeireira, né? Depois de uma dezena de anos. Desculpa, Adnan, tem uma última pergunta aqui, eu vou desabilitar os comentários, espera aí. Já temos a graduação para a Universidade Estadual de Pará, Gominas, do Pará, deve ser base para Gominas, né? Já temos a graduação para índios também, e com edital aberto para um mestrado na UEPA. Isso, UEPA é a Universidade Estadual do Pará, é bom começar já por essa, é a Universidade Estadual do Pará que tem graduação realmente com os índios. Nós temos, inclusive, índios professores no município, eu não relatei, não relatei isso, mas uma região que tinha como atividade principal a exploração madeireira predatória, a primeira pergunta foi em relação ao cacau, a setricultura. Hoje você tem uma diversificação já, o cacau crescendo, e o Pará hoje já ultrapassou a Bahia na produção de cacau, desde o ano passado, somos o maior produtor de cacau do Brasil. Me recordo que nos bancos escolares a gente aprendia que a Bahia era o principal produtor de cacau, o Pará já passou. Nós aprendemos que o cacau era amazônico. Isso. Lá fora, o cacau produzido na Amazônia tem um valor agregado maior do que o cacau produzido na Bahia, o chocolate tem um valor agregado maior porque ele permanece no calor mais sólido do que o chocolate da Bahia. Aqui em Paraguas, Minas, está crescendo a produção de cacau e eu vejo ela crescente, cítricos, a piscicultura também crescendo. Nós temos aí o nome nas d'água, temos aí muita água na região, muitos rios, muitos córregos. Você pode... Está crescendo a piscicultura na região também. O trabalho lá com os índios em relação à companhia também para a merenda escolar para o PNAE acho também extraordinário porque a renda, eles precisam também de renda, eles precisam de renda. Tinha um trabalho também com o artesanato, na Secretaria de Cultura, não sei se ainda tem. E a região, o município, eu citei algumas atividades econômicas, mas talvez uma importante hoje é o setor de serviços na área de saúde e educação. O município tem hoje várias universidades, várias faculdades, recebe jovens de outros municípios, é um município polo, isso é importante para a economia, mas não só sua economia. Acabamos de inaugurar no ano passado o Instituto Federal Tecnológico, que começou comigo ainda 10 anos atrás na conquista que nós tivemos, quando nós apresentamos o projeto Município Verde em Brasília em 2010, agora que a gente inaugurou. Eu me recordo que na época não era só para você formar os jovens, que era importante, era também para você colocar pesquisadores, cientistas, para que pudessem contribuir com a questão da economia sustentável. Enfim, eu vejo como é importante a diversificação da atividade econômica, a piscicultura, se comentou do cacau, como nós temos agora, como nós atraímos um setor agrícola forte. Você tem muitos agricultores que já produzem verduras e legumes e frutas. Você, aqui no Pará, Estevam, você praticamente só consome, só vê no supermercado, diz, ah, quarta-feira da verdura. Por quê? Não é porque é promoção naquele dia, não. É porque é o dia que chega a verdura do Tocantins e do Goiás. Aí chega a verdura fresca. Aqui em Paraguamina já se tem produção local. Já tem todo dia. É, no dia que não vem lá não, vem sim de fora ainda. mas já tem produção local. Já se tem a produção aqui da região mesmo, do município. Você tem a verdura, os legumes, você tem a fruta, você tem, enfim, se avançou muito ao longo desses anos. Se reduziu também com as atividades econômicas a desigualdade. Você pega um e se começar a verificar se reduziu. Não ainda o ideal, não, repito, não é o paraíso, mas se compara, quando você compara com os demais municípios da Amazônia, avançou demais. E acho, tem aí uma nova gestão, nos próximos quatro anos, no município. O projeto é um projeto de sociedade, qualquer que seja a gestão, ela deve seguir, deve seguir. Não vejo isso, não é um projeto do Adnan, não foi e nunca será, disse isso desde o primeiro momento, é um projeto de sociedade, não foi um decreto meu, eu fui o condutor, Deus permitiu que eu tivesse sido o condutor no início, que depois caminhou com pernas próprias, com a participação dos produtores rurais, a participação dos ambientalistas, se estigmatizou nos últimos anos as ONGs. Aqui não, as ONGs participaram, foram grandes parceiras, tem que se elogiar, enaltecer, foram grandes parceiras do projeto, hoje se estigmatizou, não presta, não, aqui foram grandes parceiras, o que está acontecendo aqui, não é o que está acontecendo na Amazônia, elas foram grandes parceiras, grandes parceiras, a nossa produção, a produção que você vende com facilidade, até acho que merece ter um preço melhor, a produção que se produz aqui, um plus, já que se produz de forma sustentável, até acho que os nossos produtores, pequenos, médios e grandes, deviam ser premiados pelo esforço de manter a floresta, a reserva florestal, a reserva legal em pé, está lá, está conservando, está evitando entrar o fogo, está deixando restaurar o que precisa ser restaurado, recuperando as nascentes, as margens dos rios, por quê? Porque você não deve só punir os maus, deve premiar os bons também, aqueles que fazem direito, aqueles que procuram fazer direito, é assim que você consegue que outros possam copiar os modelos, a referência, copiar o que está dando certo. Ótimo. Adirã, eu vou terminar aqui lendo um trecho do Fernando Pessoa, que eu peguei de uma apresentação sua, numa das apresentações que eu já vi você falando aí do caso, então eu vou ler esse trecho, mas na verdade é você que está lendo, eu só vou ler aqui porque eu gostei e acho que tem muito a ver com esse nosso papo, muito a ver com os desafios que a Amazônia enfrenta e vai enfrentar nos próximos anos. E que sejam as últimas palavras desse bate-papo, esse poema de... Depois você dá um tchau, a gente dá um tchau. Não, que sejam, já dei o tchau, que sejam as últimas palavras, é tão bonito, ele é tão forte para mim, representou o que a nossa cidade ao longo desses anos conquistou e eu prefiro que se termine com esse poema. Bacana. Tá bom. Obrigado a você e a todos que nos assistiram. Agradeço a presença, a disponibilidade e, enfim, todo o seu trabalho aí por Paragominas, pelo Pará, que eu amo tanto, e pela Amazônia e pelo Brasil e pelo Reciplaneta. Obrigado, Estevam. Diz assim, Fernando Pessoa, Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Um beijo, boa noite e feliz ano novo e até a próxima. Obrigado a você, obrigado a todos. Boa noite.